Quando o químico e inventor sueco Alfred Nobel morreu, deixou a maior parte do seu patrimônio para distribuir prêmios àqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade. Uma honraria que até hoje chama a atenção do mundo todo para trabalhos e contribuições nas áreas da ciência, da literatura e da paz. Desde 1901, foram mais de 900 ganhadores, mas nem sempre o prêmio foi aceito de bom grado, como demonstrou George Bernard Shaw em 18 de novembro de 1926, recusando o Nobel de Literatura. No ano anterior, o comitê não havia escolhido nenhum dos indicados e o prêmio ficou para o ano seguinte. Shaw foi então reconhecido por seu trabalho, que é marcado tanto pelo idealismo quanto pela humanidade, sendo sua estimulante sátira muitas vezes impregnada de uma beleza poética singular. A princípio, o escritor não entendeu a indicação, porque, segundo ele, não havia produzido nada no ano anterior, e recusou publicamente o prêmio em dinheiro. Na época, referiu-se à quantia paga pela organização como um salva-vidas jogado para um nadador que já alcançou a costa em segurança. A Academia Sueca interpretou que George Bernard Shaw havia recusado a honraria em sua totalidade. Mais tarde, o autor aceitou o título, mas pediu que o dinheiro fosse para um fundo literário anglo-sueco, com o objetivo de promover a tradução de livros suecos para o inglês. Nascido em Dublin, na Irlanda, Shaw foi corretor de imóveis antes de se tornar crítico literário. Depois de superar um início difícil como escritor, estreou peças com sátiras e provocações sobre problemas sociais. publicou mais de 60 obras. Em uma das mais famosas, Pigma Leão, o autor apresenta uma mulher simples que consegue chegar à alta sociedade. A peça foi parar no cinema e Shaw ganhou um Oscar pelo roteiro. História hoje. Redação, Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Rimac Solto. Música Música